Eu abri, eu sou brau Nega, tô morrendo de saudade Sem vontade de ter que ter que ser você Chega, puta que foi atrás Como é que eu vou explicar? É tipo o Nordeste sem favor Eu sou deixador É tipo o vaqueiro sem a vaquejada Eu sei meu cafezinho de pó E aí rapaz É tipo o Nordeste sem favor É tipo o vaqueiro sem a vaquejada Eu sei meu cafezinho de pó Menina minha sina é seu, seu destino Vem me chamar de seu amor Não te troco por ninguém Se não me encher É tipo o vaqueiro sem a vaquejada É tipo o vaqueiro sem a vaquejada É tipo o vaqueiro sem a vaquejada Eu sei meu cafezinho de pó Vem me chamar de seu amor Não te troco por ninguém Ninguém Joga a bola de cima, vai em cima Joga você pra você Um, dois, dois, dois Bora lá, me deu, hein? Joga você pra você Ou se o meu cara tá morrendo de sabão Vem matar todas as casas, eu não desejo você Chega, não pode voltar atrás Como é que eu vou chutar a falta que tu faz É tipo... Eu sou meu chador É feito vaqueiro sem a vaquejada Eu sei meu café de bebô, café de bebô É feito vaqueiro sem a vaquejada Eu sei meu café de bebô, café de bebô Vem me chamar de seu amor Vem me chamar de foco Vem me chamar de foco É feito vaqueiro sem a vaquejada Tchau, tchau.